Hoje nós vamos conhecer uma casa aqui em Pinheiros, com 450 metros, 4 suítes. Uma casa muito confortável e aconchegante. Aproveite o passeio! Para dias ensolarados como hoje, essa casa conta com esse espaço externo, com essa piscina aquecida e essa idícula, onde você tem um espaço gourmet para receber os amigos e até mesmo um espaço para a academia. Se você gostou do que viu, entre em contato conosco e venha conhecer. Eu sou o Luiz, você está na Agulha no Celeiro.